Bom, esse acessório aqui eu comprei recentemente, ele é para encaixar o GPS em barras, no caso aqui eu encaixei no guidão da bike. Ele vem com quatro cintas plásticas para prender ele e eu coloquei ele na minha bicicleta aqui. Coloquei aqui um pedaço de câmera em volta para não riscar o guidão. Olha, ele encaixou, fica muito bem firme. Se você tem aí esse GPS, modelo de GPS, tanto o 10, o 20, o 30 e o 32X, se você quiser usar na bicicleta, eu achei que ficou bem seguro. Mas aqui no caso eu estou usando o original, aqueles da China eu não cheguei a testar, então eu não posso dizer. Bom, é isso aí. Espero que esse vídeo seja útil para alguém aí que tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Um abraço e até a próxima.